O que é o trabalho? Nós destruímos o seu próprio programa de nuclear. Meu Deus! O cobre está morto. Estou estressando em ponto de vista. Justo ao lado da porta afgana. Nós temos que ir para Kandahar. Não haverá um sanctuário para você. Ninguém vem para nos salvar. Os sons vão ir para casa. Saia! Operação Kandahar. 1 de novembro, só no cinema. O que é o livro?